EZÉQUIEL CAPÍTULO 2 Esta voz me disse, Filho do Homem, fique em pé, e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse, Filho do Homem, e vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os países deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. E vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá, Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, Filho do Homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarsas e espinhos, e more com escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, Filho do Homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo, estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Ainda me diz, Filho do Homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo. Depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu rolo para comer. E me diz, Filho do Homem, coma e enche o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Disse-me ainda, Filho do Homem, vá à casa de Israel, e diga-lhe as minhas palavras. Porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura, e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura que a rocha, como diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, Filho do Homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu li falar, e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fale com eles e diga-lhes. Assim diz o Senhor Deus. Então o Espírito me levantou, e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo, que levantando-se do seu lugar, dizia, Bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o som de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou, e me levou. Eu fui, amargurado no furor do meu Espírito, e a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Então fui até Labib, aos exilados que habitavam junto ao rio Kebar, e durante sete dias, assentei-me ali, perplexo, no meio deles. Depois dos sete dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca, e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o avisar, e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade, e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e o puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que você não o avisou, ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado, não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me diz, levante-se, e vá para o vale, onde falarei com você. Levantei-me e fui para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Como a glória que eu tinha visto junto ao rio Kebar, e caí com o rosto em terra. Então o Espírito entrou em mim, e me pôs em pé, e falou comigo, e me diz, vá para a sua casa, e tranque-se dentro dela. Quanto a você, filho do homem, eis que porão cordas sobre você, e irão amarrá-lo com elas, e você não poderá sair para o meio do povo. Parei com que a sua língua se apegue ao céu da boca, e você ficará mudo, e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar com você, eu lhe devolverei a fala, e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, que ouça, e quem deixar de ouvir, que fique sem ouvir, porque são casa rebelde. Filho do homem, pegue um tijolo, ponha-o diante de você e faça nele um desenho, da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar sitiada, com rampas e torres de ataque, acampamentos e arietes em volta dela. Pegue também uma assadeira de ferro, e coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade. Volte o seu rosto para a cidade, ela será sitiada, e você a sitiará. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Deite-se também sobre o seu lado esquerdo, e ponha sobre ele a maldade da casa de Israel. Conforme o número dos dias que se deitar sobre o seu lado esquerdo, você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Porque determinei que cada ano da sua maldade corresponda a um dia, num total de 390 dias, e você levará sobre si a maldade da casa de Israel. Quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá, durante 40 dias, um dia para cada ano. Volte o seu rosto para o cerco de Jerusalém, e com o braço descoberto, profetize contra ela. Eis que vou amarrá-lo com cordas, e assim você não poderá se virar de um lado para o outro, até que você tenha cumprido os dias do seu cerco. Pegue trigo, cevada, favas, lentilha, aveia e centeio. Coloque-os numa vasilha, e com eles faça pão para você. Durante os dias em que você se deitar sobre o seu lado, 390 dias, você comerá desse pão. A sua comida será por peso, 240 gramas, que você comerá de tempos em tempos. Também a água que você beber será medida, meio litro por dia, para beber de tempos em tempos. O que você comer será como bolo de cevada, assado sobre esterco humano, à vista do povo. E o Senhor disse ainda, Assim os filhos de Israel comerão a sua comida impura, entre as nações para onde os expulsarei. Então eu disse, Ah, Senhor Deus, eis que eu nunca me contaminei, pois desde a minha mocidade até agora, nunca comi carne de animal que morreu por si, porque foi dilacerado por feras. Em minha boca jamais entrou qualquer carne abominável. Então ele me diz, Pois bem, vou deixar que você use esterco de vaca em lugar de esterco humano. Asse o seu pão em cima dele. Disse mais, Filho do homem, eis que eu cortarei o suprimento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto. Visto que lhes faltará o pão e a água, Ficarão espantados uns com os outros, E se consumirão nas suas maldades.